Eu sou o José Maria, tenho 21 anos. A minha entrada concreta é muito interessante. Eu entrei em novembro de 2020. Vinha de uma crise muito grande, com a pandemia, com o isolamento, com problemas em casa. Depois também tinha começado a namorar. Tinha namorado, namorei um mês por essa altura. Mas estava por dentro, estava completamente vazio, destruído. E vejo como, num momento concreto, num dia indo à igreja, estando com a minha comunidade, senti que não era com aquela rapariga. Não sabia se era o quê, se era o seminário, mas não era com ela. E acabei com ela dois dias depois. E pouco tempo depois, com a ajuda dos meus catequistas, convidaram-me, tendo em conta toda a história dos chamamentos, convidaram-me a fazer um ano à experiência no seminário. Eu estava na faculdade, estava a estudar física. E entrei. E fiz um ano à experiência. Não perdi a nada. Era um ano. E fiz a experiência, porque sabia que tinha que experimentar. E já levou quase quatro anos. E como o Senhor me agarrou por aí, numa situação de crise, agarrou-me e nesse ano vejo que me levantou, que me ressuscitou. E que me deu uma vida nova que eu não tinha. Que em minha casa não tinha. É difícil. É verdade que é difícil. Porque o martírio é isso. É o testemunho, não é? Mas é impossível não o fazer também. Porque é verdade, não é? Se eu me reconheço salvo por Jesus Cristo, se eu reconheço que eu estava na morte e que Jesus Cristo me tirou de lá, como é que eu posso ver alguém que está na morte e não o ajudar, não é? E não sair de mim esta compaixão com o outro. Absolutamente. Vejo como o seminário faz parte de quem eu sou já, não é? E como estou grato, muito grato a Deus por tudo o que tem feito na minha vida, não é? Neste tempo do seminário. E como ficando ou saindo, como Deus agiu na minha vida, não é? E isso não se apaga. Isso nunca se apaga.